Ele é fanático por futebol, ela também. Os dois se apaixonaram e torcem para o mesmo time. Foi aí que ele escolheu um estádio. Para fazer o quê, Thiago Gardinari? Caramba, André. Puxa vida, é um pedido? Um pedido especial? Seria um pedido de casamento? No estádio? Que coragem, hein? Que coragem. Você, minha querida, você, meu querido, que está em casa assistindo, o que você acharia se fosse com você? Você ia achar legal? Tem que gostar muito de futebol. Não, não é gostar não. Não é só gostar de futebol, tem que gostar do mesmo time. Tem que gostar do mesmo time. Se o cara pedisse ela em casamento no estádio do time rival, ela não iria aceitar, né, André? Imagina, a mulher devolve o anel e fala, você está tirando, velho. Está de brincadeira comigo? Dá uma olhada aí, balança. E aproveitando o momento, queria perguntá-lo, você quer casar comigo? O momento foi tão comemorado quanto um gol. A torcida foi ao delírio. A Arena do Galo foi escolhida como cenário desse pedido por uma série de motivos que a gente vai entender agora, conhecendo um pouco das histórias desse apaixonado casal. De um lado, o Fabrício. Eu vivi muitos anos em função do Atlético. Já fui de torcidas e o Atlético, assim, para mim, na verdade, tudo que eu vivi na vida até hoje foi o Atlético que me impulsionou. Com a Raira, não foi diferente. O amor pelo Galo também começou ainda na infância. Desde que eu me entendo por gente, meu pai me fez atleticana. Eu já nasci sabendo que todo mundo da família era atleticano. Aí já me colocaram roupinha, já me levavam para o estádio, desde muito novinha. No caso dela, o Atlético também foi responsável por deixar a relação com o próprio pai ainda mais próxima. Com certeza. Nós dois era muito parceiro. O seu Isaac, mais conhecido como Keké, tinha 41 anos quando faleceu vítima de um câncer no início agora de 2023. Ele não presenciou o encontro desse casal apaixonado, nem a gravidez, mas, de acordo com eles, estava lá no momento em que o pedido foi feito. Aqui, na foto e também no coração. Veja mais uma vez o vídeo do pedido de casamento. Essa era a camisa que o Fabrício estava usando no momento. Foi tudo milimetricamente planejado. Mandei uma mensagem para a mãe dela, dei ideia, a mãe dela adorou, dei ideia para a irmã, a irmã adorou. E chamei esse amigo do pai dela. E o cara falou, cara, eu estou chorando aqui com a sua ideia. E aí eu fui criando dentro da própria cabeça algumas coisas. A camisa, o pedido. Nossa, foi um mix de emoções. Primeiro eu falei assim, meu Deus, eu estou conhecendo a casa do galo. Eu estou aqui de corpo e alma pelo meu pai, eu estou aqui vivendo isso para ele. E quando veio o pedido de casamento, eu fiquei louca com a foto dele na blusa. Eu falei assim, gente, meu Deus, eu estou em êxtase. Agora o casamento deve demorar um pouquinho, porque a prioridade é a gravidez que está bem no começo. Quatro meses ainda. O sexo do bebê só vai ser divulgado durante o chá revelação. Mas ele já tem roupinha do galo e tudo. Será que vem mais uma atleticana? Ou atleticano por aí? Sim ou com certeza? Com certeza. Nem precisa perguntar, né? Na verdade, tem uma brincadeira que eu falo, que vai ter livre-arbítrio. Ou mora fora de casa ou seria atleticano. Uma coisa eu posso garantir, tem muito amor envolvido, seja pelo time, pela criança, entre vocês, está em boas mãos, né? Sim, com certeza. Nossa, total, total, de todo mundo, inclusive do pai dela que está lá de cima cuidando da gente. Ah, legal, amei. Felicidades a esse casal, gente. Muito bacana isso.